Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Vamos conferir no vídeo de hoje a estranha fase do dinamarquês Niklas Bittner, aquele mesmo ex-Arsenal Juventus, entre outros clubes, que com apenas 32 anos vive um dos momentos mais difíceis de sua carreira, chegando até a ter a sua aposentadoria cogitada em vários veículos de imprensa. Confere só! Niklas Bittner foi provavelmente um dos jogadores dinamarqueses mais talentosos de sua geração. Nascido em 16 de janeiro de 1988, sua facilidade em fazer gols de cabeça, além da sua versatilidade, capaz de jogar em várias posições no ataque, sempre chamaram muito a atenção. Sua história no futebol começou a ser escrita em julho de 2004, quando o Arsenal desembolsou cerca de 250 mil euros para arrancá-lo do Kibberhaus e colocá-lo em sua categoria de base. Lançado a princípio no time sub-18, o atacante já de cara teve um grande destaque, tanto que acabou chamando a atenção de Arsene Wenger, que já em julho de 2005 pediu a integração do dinamarquesa ao time principal do Arsenal. Depois de alguns meses de adaptação, a estreia da jovem promessa entre os profissionais aconteceu exatamente no dia 25 de outubro daquele ano, em um jogo válido pela Copa da Liga, fora de casa, contra o Sandler. Bittner ainda faria outros três jogos durante aquela temporada, até que em julho de 2006, os dirigentes do Arsenal optaram em repassar o jogador por empréstimo ao Birmingham, para que ele pudesse ganhar uma maior rodagem jogando na segunda divisão inglesa. Vale lembrar que nesta época o atacante tinha apenas 18 anos. No novo clube, Bittner de certa forma correspondeu às expectativas. Marcando 11 gols em 42 jogos, ele foi uma das peças fundamentais no acesso do Birmingham à Premier League. De volta ao Arsenal, agora cheio de moral, e já com convocações para a seleção principal da Dinamarca, Bittner optou em assinar um novo contrato com os ingleses, agora de maior duração e com uma multa contratual mais representativa. Curiosamente, foi justamente durante esse período que o Dinamarquês começou a mostrar uma personalidade polêmica dentro e fora de campo. Um bom exemplo aconteceu em um jogo contra o Tottenham em janeiro de 2008, válido pela Copa da Liga, onde o jogador teve uma briga feia com o próprio companheiro de ataque, a De Bajor. Na sequência, ele também começou a ganhar várias manchetes dos tabloides ingleses, por não esconder o seu gosto pela vida noturna, chegando até a ser flagrado embriagado em algumas ocasiões. O seu vício por jogos de azar também foi algo que chamou muito a atenção na época. Para você ter uma ideia, em apenas uma noite, o Dinamarquês conseguiu perder incríveis 270 mil euros de uma só vez. Enfim, mesmo com tudo isso, a carreira de Bintner seguia dentro da normalidade, pelo menos na visão de Wenger. Tanto que o jogador seguiu atuando normalmente pelo Arsenal até o ano de 2011, quando uma série de lesões começaram a ser corriqueiras em seu cotidiano. Talvez um preço cobrado, por uma vida de tantos excessos para um atleta de alto nível. Durante esse período, vale lembrar que ele chegou a jogar a Copa do Mundo da África do Sul pela Dinamarca, mas assim como toda a sua seleção, não foi muito bem. Então, com a sequência de lesões e sem conseguir jogar regularmente, o Dinamarquês automaticamente perdeu o seu espaço no Arsenal. E assim, em agosto de 2011, pediu para deixar o clube. Sem querer vendê-lo, a solução encontrada naquele momento foi emprestá-lo ao Sandler. No novo clube, ele teve uma temporada 2011-2012 mediana, marcando 8 gols em 28 jogos. Após esse empréstimo, Bettner voltou a ganhar evidência na Europa na Eurocopa de 2012. Não só pelo bom futebol apresentado, mas também pela polêmica comemoração de gol, onde na cueca exibiu de maneira ilegal para a UEFA uma publicidade de uma casa de apostas. O fato lhe rendeu uma suspensão de um jogo em uma multa salgada de 100 mil euros, que no final das contas, acabou sendo paga pela própria casa de apostas. Apesar de todo este problema, a Juventus da Itália, em busca de reforçar o seu ataque, acabou apostando na contratação de Bettner exatamente em agosto de 2012. O contrato foi de empréstimo, mas havia uma cláusula para a compra do jogador ao fim do vínculo. Parecia ser uma chance de ouro para o Dinamarquês. Porém, para a decepção da torcida e do próprio jogador, ele não conseguiu aproveitar esta oportunidade. Lesões e uma prisão na Dinamarca, após dirigir embriagado, fizeram os diretores da Juve devolverem Bettner ao Arsenal em julho de 2013. De volta à Inglaterra, o último ano de contrato de Bettner com os Gannes foi péssimo. Reserva do francês Giroud, jogou apenas 14 jogos e logo deixou a equipe de maneira melancólica, colocando o fim a um vínculo que durou exatos 10 anos. Sem contrato pela primeira vez na carreira, quem abriu as portas para o atacante foi o Wolfsburg, da Alemanha, em agosto de 2014. Assinando um contrato de 3 anos, ele chegou, vestiu a inusitada camisa 3 e até foi utilizado com uma certa frequência no time titular. Porém, 14 meses antes do fim do contrato, acabou sendo dispensado. Ao todo, o jogador havia feito apenas 8 gols em 47 jogos pelos Lobos. O motivo desta dispensa nunca chegou a ser esclarecido, mas vale lembrar que antes desta decisão, o jogador havia sido punido pelo clube alemão por ter publicado uma foto no Instagram exibindo um carro Mercedes. Para você que não sabe, o Wolfsburg é de propriedade da Volkswagen, empresa concorrente da Mercedes. Após essa passagem ruim pela Alemanha, Bittner ainda jogou 6 meses no Nottingham Forest, da Inglaterra, até resolver se aventurar no Rosenborg, um dos clubes mais tradicionais da Noruega. Por lá, ele até conseguiu em partes reencontrar o seu bom futebol. Em 15 meses, no novo clube, chegou a balançar as redes 24 vezes em 57 jogos e ajudou a equipe a vencer dois títulos nacionais. Porém, quando todos acreditavam no ressurgimento do atleta, mais uma polêmica viria à tona e atrapalharia sua carreira. Em agosto de 2018, ele foi condenado a 50 dias de prisão domiciliar na Dinamarca por ter agredido um taxista após se recusar a pagar uma taxa a mais de 5 euros depois de sair de uma casa noturna. A notícia acabou de vez com as chances de Bittner na seleção dinamarquês e até ameaçou sua permanência no Rosenborg. Os meses se passaram e já sem clima no clube norueguês, em agosto de 2019, a cartada mais recente da ex-promessa foi voltar ao futebol de sua terra natal e acertar um contrato com o Copenhague para tentar recomeçar sua carreira perto da família e amigos. Mas, para a decepção de quem acreditou neste projeto, isto não deu certo. Após apenas 6 jogos e um gol marcado, o contrato, que era de apenas quatro meses, chegou ao fim em dezembro sem o interesse do Copenhague em renová-lo. E o motivo para esta não renovação, aliás, foi no mínimo bizarro. O clube dinamarquês chegou a alegar que não enxergou no próprio jogador a vontade de prosseguir no futebol por muito mais tempo. Enfim, hoje, com 32 anos, Bittner realmente tem esboçado que pretende encerrar sua carreira em breve. Recentemente, o jogador chegou a afirmar a sites dinamarqueses que espera nos próximos meses estrear o seu próprio reality show, onde contará um pouquinho sobre o seu dia a dia ao lado de sua namorada. Se sua aposentadoria realmente se concretizar nestes próximos meses, será um triste fim para uma carreira que acabou ganhando mais manchetes pelas polêmicas do que por conquistas dentro de campo. E tal uma caneca personalizada de um time alternativo? Corre lá no Instagram do nosso parceiro arroba Canecas de Times e faça o seu pedido. Ah, e se você gostou do vídeo, não se esqueça, se inscreva no Gol de Canela. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho